Mudando de assunto, pessoal, foi transferida para Ucrir a jovem que foi baleada pelas costas pelo ex-namorado em um salão de beleza na cidade de Goiatuba. A Júlia Rodrigues teve uma paralisia bilateral, ou seja, ela perdeu o movimento das pernas. Amém! Agora ela está sendo avaliada pela equipe médica para saber mais detalhes sobre as lesões que ela sofreu. Nós conversamos com o padrasto da jovem que disse que, apesar de tudo, ela está bem. Põe na tela. Agradeço a Deus pela vida dela. Ela sobreviveu à canalice dele. Está sorridente desde o momento, ela tentando confortar a minha esposa, tentando confortar a gente, sorrindo, falando que o que ela mais gostaria de poder, todos os seguidores dela, de estar grande, qualquer, que ela poder dizer que ela está bem, dar o abraço dela para todo mundo. Então ela não parou, não deixou aquele momento e o sorriso do rosto dela. E agora o que a gente espera, depois de tudo que a equipe aqui do hospital fez, de todo o carinho que eles atendeu a gente, está indo hoje para o Crê, onde a gente acha que vai ser uma nova vida para ela. E nessa nova vida, o que a gente espera é que possa surgir um milagre. Nessa nova vida, a informação, a de hoje, é que ela ficou paraplégica. Mas isso pode ser revertido? Vocês têm essa informação? Do ponto de vista médico, não. Do ponto de vista médico, não pode ser revertido. Mas nós temos muita fé em Deus. E a gente acredita que Deus é capaz de operar milagre. Se ela vir a poder caminhar, a ser o que ela sempre foi. Não que seja uma restrição para ela ser o que ela é, para ela manter o sorriso dela, o fato dela estar na situação que está. Mas a gente gostaria muito de ver ela caminhando de bicicleta, andando novamente. A gente gostaria muito de ver ela.